Aí testando aí o... Vamos ver se dá certo. Lá em casa a gente faz, né? É, tinha que... O meu tá tudo dentro do saco. Vai ser só pra... Só pra esterilizar o saco mesmo. Mas isso aí quando chegar em casa tem que fazer tudo de novo. Aí abriu. Boa! Tchau!